Fala aí meus consagrados, meus endividados, meus raposos belga, raposos tristes, no caso eu né, porque hoje eu tô gravando isso aqui no dia que minha queridíssima Inter de Milão perdeu a final da Europa League mano, mas tudo bem, tudo bem, não vou me desmultivar por causa disso não, mas o problema é que ontem né, que eu tô gravando agora os vídeos de sexta-feira, não mais de domingo, o Cruzeiro também perdeu mano, mas enfim, tudo bem, vamos mudar o semblante e ficar felizão que nem o Everton Rideiro e o Pedro Bicali, tem que ficar feliz neles, tão feliz que parece que eles usaram alguma coisa aí mano, não sei o que, enfim mano, começando aqui mais um episódio da série Reconstruindo o Cruzeiro e hoje ó, ó o que a gente tem ali ó, o terceiro jogo do episódio vai ser o jogo da Volta contra o Delfim pelas oitavas da Libertadores hein mano, primeiro jogo foi 3x0, vocês irem aí no penúltimo episódio, só que antes né, enquanto o estádio tá dizendo choca aí, não dá pra jogar agora né mano, a gente tem mais dois jogos aí antes né, que é contra o Bahia e contra o Grêmio, pelo Brasileirão, que a gente tá inclusive brigando pelo título hein mano, tá empatado com o Internacional, o Grêmio também tá quase chegando ali, então vai ser um jogo bom contra eles, mas enfim, antes da gente poder avançar aqui, eu vou pedir pra você deixar aquele like cabuloso aí embaixo, acho que isso ajuda demais o canal, os vídeos, tem uma galera que tá sumindo do canal mano, tá se desinscrevendo, não sei porquê, mas por favor mano, divulguem aí os vídeos também, que tem uma galera desaparecendo do nada, parece que o Thanos estalou o dedo de novo, então mano, se inscrevam aí também, por favor, e ativa o sininho pra sempre que serve de novo, você ser avisado. Bom, bora aqui pro primeiro jogo contra o Bahia, deixa eu dar uma olhadinha aqui no time, né, precisamos fazer algumas trocas, vou meter o Roby Go que tá jogando muito, no lugar do Alara, que é um bom jogo pra gente testar os reforços né mano, Bruno Henrique, Soteldo, mas geralmente quando eu tenho trocado assim o time inteiro mano, eu não tenho mostrado essas trocas, eu tenho deixado pra vocês verem durante o jogo, ou então vocês pausem o vídeo aí e vejam as trocas que eu fiz, porque mano, sei lá, acho que consome muito tempo ficar trocando, 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 enfim. E vale lembrar que a gente ainda tá na janela de transferências viu mano, tamo ali na janela de transferências aí ainda, eu tô tentando buscar algum lateral esquerdo pra substituir o Felipe Jonathan né, precisa de um substituto pra ele, já que o Guilherme Romão tá péssimo. Já começou o jogo aqui, olha aí, Roberson meteu o passe, tira, com a diferença, artilheiro, meteu o gol aí no último episódio, ai, ai, Bruno Henrique, vamos lá, outro patamar aí meu garoto, esse passe não foi de outro patamar não, foi de um patamar assim que eu já conheço né, e aí, rouba a bola Danilão, boa Danilão, passa no Brunão aqui ó, Brunão, roube golzão, ei, roube golzão, eita, que passou cada boa, passe por cima do Roberson, faz Roberson, gol, gol, do Cruzeiro, o artilheiro da camisa número 6, aproveitou o vacilo, da defesa do Bahia, entregando a paçoquinha aí no comecinho do jogo, oh, corta a luz bom aí, e o soltando meteu um passe por cima ali mano, isso é louco, e o Rob gol artilheiro né, dominou bem, e deu um tapinha safado, pra fazer uma zero, boa, bora, bora Veiga, olha aí, botou no soteudo, o soteudo partiu na velocidade, deixa pra trás, deixa pra trás, peronzeia do Bruno Henrique, Bruno Henrique é pra fazer, Bruno Henrique na trave, caramba velho, Bruno Henrique, sei lá viu, tá tenso, mas vamos lá de novo, Bruno Henrique, roube gol, deixou na frente, Danilão, defendeu o goleiro, que pressão do Cruzeiro, ó o passo por cima, quem é que aparece, ei Sasmendi, meu Deus, ó o Bahia chegando, Lucas França, eita, vai, 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 vai querer que entregar, vai, 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 não, 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 Lucas, boa, chuta pra frente, fim do primeiro tempo, 1 a 0, tamo bem mano, tamo muito bem, começou aqui o segundo tempo, e o Bahia vem chegando, Lucas França, não foi nada, socorro, rouba Danilão, boa, Danilão capitão, até rimou hein, Bruno Henrique, na frente, no Robigol, o que é isso, Robigol, meu Deus, ó o passe do Bruno Henrique, hein mano, passe ignorante do caramba, chegou ele a sair, ele não saiu mano, e o Robigol, tava perdendo, é como já dizia Albert Einstein, você não é um celular, mas você tem créditos, aí, o Bahia chegando, Danilão, vamos Danilão, você é capitão, Lucas França, Felipe Calho, olha aí, no Danilão, Danilão, Robertsonzão, Bruno Henricão, na tabelação, deixou na cara do golzão, Bruno Henricão, do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro, ai, doeu viu, doeu mano, doeu, Esse tapo aí foi doloroso, hein, cachorro Nossa, eita delícia Bruno Henricão, mano, primeiro gol Dele com a camiseta estrelada Boa Vamos, time Esse time é só de raposo belga Tá me tirando Olha aí, o Bahia chegando Eita Achei que o cara ia soltar o foguete de fora da área, velho É, mano 2x0 é um placar que eu não gosto, viu E agora 2x1, então você imagina Bom, vamos fazer umas trocas aqui Botar o Roa aqui no lugar do Soteudo Robigol no lugar do El Ceará E o Aguilar aqui na contenção Pedro Bicalho tá meio falhante hoje Bruno Henricão Eita, levou um carrinhozão e o juiz não deu nada Porque ele é um vacilão Quebrou o Bruno Henrique ali, mano Olha aí V e Veiga Ah não, Aguilar Não, Aguilar Olha o Bahia chegando Eita Lucas França Que isso, meu garoto Mão de pau Tá louco Aguilar Joaquim Veiga Danilo Nossa, juiz Eita, bexiga Ele não... É, só amarelo, né Sabe por que ele só dá amarelo? Porque ele é um amarelão Ferrando... Sei lá Eu me auto-censurei aqui agora Nem botei efeito Olha aí Insasmede Danilão Na tabelância Eita, que agora o Bahia vai gostar, hein Então, querendo isso Um contra-ataque Eita, bexiga Não Lucas França Bruno Henrique No meio Voltou pra gente Bruno Henrique Danilão Vamos, Danilão Vamos, Danilão Voltou Pra fora Acabou? Ou é que deu falta? Acho que deu falta, mano Olha Olha aí Aguilar Voltou Amigão Fim de jogo Nem deu pra fazer nada Mas 2x1 Boa Mais uma vitória pelo Brasileirão, mano Agora que venha o Grêmio Dá aquela olhadinha na tabela do BR, né, mano O Inter ganhou Então estamos empatados, né Tudo igual 38-38 Bom, galera Olhando aqui Eu fiz proposta por dois laterais esquerdos Primeiro é o Felipe Luiz O outro é o Ayrton Que jogou no Fluminense aqui no Brasil E hoje está no Spartak Moscou Ofereci pra ele 24 milhões E pelo Felipe Luiz 16 milhões Salário do Ayrton Seria 11 milhões E o do Felipe Luiz Nossa, o Felipe Eu estou com a gente fala do Felipe 14 milhões Eu vou escolher o Felipe Luiz E aí você pergunta Nossa, mas o cara tem 36 anos Por que você escolheu o Felipe Luiz? Aí é que tá O Felipe Luiz, ele é bom defensivamente O Ayrton já nem tanto Então, assim O Felipe e Jonathan Ele já é bom ofensivamente Então a gente precisava de um lateral Que fosse bom defensivamente Que é o caso do Felipe Luiz Proposta pelo... Nossa, não vou nem olhar a proposta Vai embora Vai embora Seja feliz Que Deus te acompanhe É, mano Eu tô achando que não chega a proposta Pelo Dela Vega, hein Matheus Matias Dela Vega Né Bom Bora aqui pro jogo agora Contra o Grêmio Não vou poupar ninguém Até porque Contra o Delfim Eu acho que dá pra gente poupar Contra o próprio Delfim Porque, mano Primeiro jogo foi 3x0 Então Tá de boa Bom Começou Bora Lembrando que o Grêmio Tá em terceiro lugar, hein A dois pontos de diferença Vamos o Felipe Jonathan Ah não, Felipe Jonathan Não desista É nóis E o Falta Levantamento Lucas França Aí Alário já botou no lado Para o Everton Ribeiro Partiu na velocidade No contra-ataque Olha aí o Alário Vai sair na cara do gol Vamos Alário Vamos Alário Alário Defendeu Voltou Nossa Mas que gol que eu perdi agora Voltou pra gente Olha aí Ia passar por cima Não deu Um passe na frente Alário Voltou Meu amigo Se vai no gol Ia ser um golaço Olha Eu recuei Eu pensei Olha isso Pensei, mano Eu vou passar por cima Só que eu pensei Não Meu índice de passe por cima Não é tão legal assim Aí eu recuei Olha aí Marlon Vai Marlon Ei Marlon Cruzamento É gol Nossa Marlon Pô, eu acho que a gente tomou um gol parecidíssimo Quando a gente enfrentou o Grêmio pela última vez aqui nessa arena Viu Mas enfim, bora lá Bela Vega Vidal No meio Alário Deixou No Ribeiro Alário De novo Chuta Alário Pra fora Caramba, mano Mas o gol que o Alário perdeu, hein Bicho Olha aí Vem chegando o Grêmio Eita Olha o Grêmio Fazendo a festa Meu Deus Lucas França É, rapaziada O Grêmio tá animado, hein E agora a gente precisa buscar o resultado Mais rápido Porque com 5 minutos O jogo passa muito depressa Vamos, Alário Ganha, Alário Vai, Alário Vai, Alário Boa Alário ganhou Cadê a galera? Boa Alário Gol Do Cruzeiro A primeira não foi não, mano Não foi não Eu pensei até em mandar de cobertura O goleiro saiu que nem um louco Eu também tinha pensado no outro lance Que ele perdeu o gol Talvez isso já tivesse dado certo Mas Nem sempre, né, mano Da pra gente ficar abusando Então ou eu chutava Ou eu mandava de cobertura Eu esperava o Everton Ribeiro Passar pra ele anunzear Mas Preferi chutar mesmo 1x1 Boa Por mais que o foco seja Libertadores e Mundial A gente tá brigando Pelo título brasileiro Então Vamos até o fim Ribeiro Botou na frente Alário Na tabelância De La Vega Alário Na cara do gol Defendeu Ah, não acredito Vidal Veiga De La Vega Ganhou bem De La Vega Bateu rasteiro Ai, meu Deus Eita Quase Eita Olha o Cebolinha, mano Olha o Cebolinha Cadê a Mônica Meu Deus Meu Nossa Senhora Mas se ele chuta Afundava o Lucas França Vamos Felipe e Jonathan Boa De La Vega Cadê o Alário passando Olha aí De La Vega Na frente No Alário O passe foi muito forte Ai, meu Deus Ganha Veiga Alário Toca Falta pra eles, mano Oh, meu Deus É Vou tirar o De La Vega Pra botar o Bruno Henrique Vidal também Vou tirar pra botar o Manuel E aí, mano Botar o Sotildo no lugar da Bertão Ribeiro Bora botar os caras pra correr Eita O passe foi Agudo Boa Felipe e Jonathan Bora Bruno Henrique Vamos Toca no Ah, mano Que demora é essa pra tocar Meu Deus Bora Bruno Henrique No Alário Tabelando Bruno Henrique Na frena Ah, que porra de passe Ah, já era Já era Empatar, mano Te lascar, viu Te lascar, velho Te ligou que você perdeu Não era pra ter perdido Mas tudo bem Um duelo de seis pontos O resultado foi até bom E o Inter Perdeu Eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico puto Porque a gente poderia ter ganho E ter alargado Essa vantagem Dos Marios O menor, pelo menos Bora que agora Pro jogo contra o Delphine Último jogo do episódio E também Valendo aí Vaga nas quartas De final da Libertadores Eita Que a Real Sociedad Fez uma baita De uma oferta Pelo Vidal, hein Tentador, hein Será que ele chega Em 82 milhões? Mano Se chegar Eu acho que eu vendo, hein Se chegar Eu acho que eu vendo Porque assim O Vidal Sem dúvida Eita Que agora Até o Ceará Tem oferta, hein Meu amigo E a oferta Não é baixa, não Ah Mas ele vale Ah Pelo amor de Deus Ele vale 50 milhões Se vocês estão me oferecendo Essa merreca Daria pra reforçar Legal, time, hein Se vendesse Esses dois aí O Vidal Ele veio pra ser a grande Contratação da temporada Uma grande contratação Mas isso não impede Da gente vendê-lo De trazer um outro jogador Que venha pra ser A grande contratação Também da temporada Pra mim Não tem impedimento nenhum Dá pra fazer os dois Bom O time inteiro tá bem Então bora pro jogo É uma pena Porque Como eu tô gravando Três episódios Né Que são os episódios da semana Num dia só Não tem como pegar de vocês Uma dica aí De contratação Mas Seguindo o raciocínio De vocês Eu vou Tentar fazer aí Uma contratação Que Seja Semelhante A que vocês sempre pedem Mas não Cristiano Ronaldo Enfim Essa galera Meio Disney Que vocês vivem pedindo Bora aqui Enquanto der o fim Pra dar um fim Nesse jogo da volta Aqui E passou Quarta de final Logo De Libertadores Em busca do Tri Bora Olha aí o levantamento Eita Que os dois dividiram Uma bicicleta Ali no ar Um voleio aliás Olha aí Vem chegando No contra-ataque Eita Que Foi meio rápido O cara ali Mano De La Vega Alário Passa Alário Foi falta né Eita Que o Delphine Tá animado Hein mano Felipe Jonathan Boa Eita Toca Boa De La Vega Partiu De La Vega Tem voltado a jogar bem Então toca De La Vega Olha aí Veiga O problema É o Veiga Vaigão Bela dividida Voltou pro monstro Aguilar Veiga Olha o Veiga Alário Devo Na hora de devolver Não deu certo Mas ia ser uma bela jogada Alário Voltou na frente Olha aí o De La Vega Boa De La Vega Na entrada da área Botou pro meio Vamos Vamos Boa Ah não O cara tira pra entregar E fica difícil Mas bom Fim do primeiro tempo Deixa eu tomar meu remedinho aqui Mano Já deu sete horas Tomei meu calmante aliás Aqui né Pra aguentar esse time aqui Só na base de remédio Bom Começou o segundo tempo Everton Ribeiro Veiga Olha aí Passou o Igão Vinícius Aqui na direita Cadê a galera boa Igão Vinícius Mais um escanteio inútil Lançamento Everton Ribeiro Vidal É que eu poderia ter dominado e chutado Cara Poderia Aguilar Olha aí Alário Vega Eita Cadê Vidal Trabalhando a bola Vega Alário Olha aí Alário É Alário E aí Ele tem um gol contra o Grêmio Mas É que mano Ele é tão goleador Que eu quero que ele faça gol o tempo inteiro Esse que é o problema Aguilar Ribeiro Olha aí Alário Mas esse passeio também foi meu Disney É o Groselie Que isso Igor Vinícius Não Eita Muitas França Vambora Substituir Bom Se o Léo Ceará Tá Perto de sair Então Vou botar ele pra jogar Uma despedida E aí vai ficar aquela dúvida Pô Vai vender o Léo Ceará E vai trazer quem Tem que trazer alguém tão bom quanto ele Porque é pra ser reserva do Alário O cara tem que ser foda Apesar que o Robigol também Tá metendo o gol a beça Mas Sempre bom ter uma opção Tá uma boa conta titular Nossa Mas esse jogo aqui Vai servir pra Né Show de horrores Aguilar Vega Na frente Léo Ceará Aqui embaixo No Everton Ribeiro Cadê a galera boa Everton Ribeiro Léo Ceará No Vega E Vega Não é um jeito que a gente fez um bom jogo O Delfino Chegou nem perto de fazer Ceará Vidal Olha aí Quem é que aparece Vidal Vai chutar dele mesmo Gol Do Cruzeiro Do Cruzeiro Talvez fazer um dos últimos gols dele Para o Cruzeiro Passamos para o Delphino Do Equador E vamos ver o próximo adversário Estou sentindo que vai vir pedreira É isso rapaziada O Sininho Para sempre que serve de novo Você ser avisado E se você já for inscrito Verifica sua inscrição Porque pode ser que o YouTube tenha tirado ela Então Mano Fiquem sempre atentos A sua inscrição Beleza? Aquele abraço É nóis Ah não É valeu É nóis